Olá pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Vão entrando, quem não é inscrito, inscreva-se no canal do povo de Deus, que é o canal Dicas da Tânia. Deixe aí o seu like, vai aí nos comentários e diz o que você achou dessa dica que eu vou passar para vocês. E compartilhe com quem você ama. Olha só, você que gosta das suas roupas impecáveis, brancas, sem manchas e livre de fungos e bactérias, eu vou ensinar para vocês aqui duas dicas maravilhosas. O que vocês vão fazer? Aqui eu até adiantei, vocês vão pegar o amaciante da sua preferência e colocar meio a meio de vinagre de álcool. Aqui eu já coloquei, né? Aí vocês vão estar dando o último enxágue na sua roupa com esse poderoso amaciante. Já com o antifungo, antibactericida e também vai amaciar mais as suas roupas. A outra dica, você vai comprar um sabão em pó mais barato. Não precisa ser aquele sabão caríssimo, não. Porque você vai potencializar o seu sabão. Aqui, esse sabão eu comprei o mais baratinho que eu encontrei. Para um quilo de sabão em pó, você vai colocar meio quilo de bicarbonato de sódio para limpeza. Esse bicarbonato, ele é encontrado em casas de agropecuária. Você vai ver como suas roupas vão ficar mais claras, como vai eliminar com facilidade qualquer mancha por causa do sódio que tem no bicarbonato. Ela não vai danificar sua roupa porque eu já tenho costume de fazer isso e pensei comigo ali agora. Vou lavar minhas roupas, mas antes eu quero mostrar para os meus seguidores. E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês.